Aí o nosso prefeito é Bonifácio, para fazer a saudação e em seguida Rodrigo Neves com a imprensa. A imprensa e os meios de comunicação não querem me ouvir, nem eu quero falar. Nós queremos ouvir o nosso futuro governador Rodrigo Neves. Depois de uma apresentação dessa eu fico até aqui mais entusiasmado ainda, né? Eu queria agradecer ao Zezinho a acolhida generosa, carinhosa, querido amigo, que todos nós conhecemos há muitos anos e admiramos a sua tenacidade, a sua coragem, a sua integridade e o seu amor a Cabo Frida. Então, é um prazer estar aqui contigo, nesse dia tão bonito, né? Eu acho que Deus nos premiou hoje com um dia belíssimo, de um sol maravilhoso. Olhei aqui a praia, eu quase dei um mergulho na praia aqui, ó. Uma delícia, linda. Eu tenho certeza, Zezinho, que passado esse estágio aí da vacinação, que já poderia estar muito mais adiantada se o Brasil estivesse fazendo no plano federal aquilo que a maioria dos países estão fazendo. A gente já poderia estar com essa vacinação concluída, mas, de qualquer forma, em setembro, outubro do máximo, eu acredito que a gente consiga chegar a 70% da população brasileira com a primeira e a segunda dose. E, portanto, a gente já, com a imunização de grupo, poder retomar a atividade da economia de maneira mais plena. Eu tenho certeza que nós vamos ter Réveillon e Carnaval no Rio de Janeiro. E eu tenho certeza também que isso é muito importante para Cabo Frida, né? Certamente o Zezinho já está pensando nisso, mas é muito importante para os empresários e, sobretudo, para os cidadãos, para o emprego da cidade, essa retomada com o avanço da vacinação. Queria destacar aqui o trabalho que foi feito nesse nosso encontro com a imprensa, de perseverarmos nas medidas de prevenção ao coronavírus, porque até que 70% da população tenha a primeira e a segunda dose, é fundamental que a gente faça exatamente o que a gente está fazendo aqui, manter o distanciamento, utilizar o álcool gel e perseverar no uso de máscara em ambientes fechados. Queria agradecer também ao Jânio, também o querido amigo Jânio, que já foi deputado e que representou tão bem Cabo Frio, a região dos lagos, na Assembleia Legislativa. Eu tenho certeza que o Jânio ainda vai dar grandes contribuições à cidade, ao Estado do Rio de Janeiro. Nesse momento que se aproxima da eleição do Rio de Janeiro, da eleição estadual, Cabo Frio precisa, certamente, de ter essa representação mais qualificada, uma representação mais propositiva, mais preparada, que o Jânio já representou tão bem para a região dos lagos e para Cabo Frio. Cumprimentar o Mirinho, querido ex-prefeito de Búzios, uma referência para todos nós. Cumprimentar também os secretários municipais, uma pessoa da secretária de Fazenda, que fez aqui o uso da palavra, Daniela, também é presidente do diretório. Do meu amigo secretário Rui França, um querido amigo da Polícia Militar, um dos melhores oficiais da Polícia Militar, dessa gloriosa corporação do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimentar também o secretário de Governo, Davi Souza, um jovem vereador, que também está aqui presente na mesa. Cumprimentar o secretário de Comunicação, Marcos Azevedo. Meus amigos que estão aqui presentes, o vice-prefeito de Niterói, Paulo Vagueira, que durante várias legislaturas foi presidente da Câmara Municipal do Legislativo de Niterói. O vereador Romário, do PCdoB, de São Gonçalo. O vereador Binho, do PDT de Niterói. Cumprimentar esses também que são valorosos amigos e que, além de se pronunciar, eu tenho certeza que já vão deixar algumas emendas parlamentares para cada um fim. Paulo Ramos e Chico D'Angelo já deixaram. Já deixaram emendas parlamentares, é. Nesse tempo de dificuldade das cidades, esse apoio dos parlamentares federais, através das emendas que podem encaminhar as cidades, é muito importante. Então, a presença do Paulo Ramos, a presença do Chico D'Angelo é muito importante. Daqui a dois meses já começa a se discutir o orçamento geral da União para o ano que vem. E eu tenho certeza que desse encontro aqui vai sair notícia boa também. E o Zé Bonifácio é tão inteligente que ele aproveitou esse nosso encontro para chamar os dois deputados para virem aqui e deixarem já algumas emendas aqui para o desenvolvimento do Cabo Freire. Então, cumprimentar Paulo Ramos e o Chico D'Angelo e o futuro também deputado, pré-candidato, né, deputado federal do FEDP na região, nosso querido Chumbinho, fez um trabalho extraordinário, competente na cidade de São Pedro. Olha, meus amigos, é um prazer estar com vocês aqui na imprensa. Eu estou fazendo, Zé, essas visitas porque nós iniciamos algumas semanas atrás aquilo que nós denominamos o projeto O Estado do Rio de Janeiro que queremos. Então, nós fizemos a apresentação de um documento base, um diagnóstico da situação do Rio de Janeiro, um diagnóstico bastante claro do nosso ponto de vista das razões da crise do Estado do Rio de Janeiro e apontamos algumas ideias, algumas diretrizes daquilo que seria o plano de reconstrução do Estado do Rio de Janeiro. A partir desse momento, do lançamento desse projeto, O Estado do Rio de Janeiro que queremos, nós estamos fazendo encontros com a sociedade civil, nas maiores cidades do Estado, com lideranças trabalhistas do nosso partido, o PDT e também de forças políticas aliadas, para que a gente possa fazer escuta, o diálogo na construção desse plano, que é um plano absolutamente urgente e necessário ao Rio de Janeiro. Evidentemente, meus amigos da imprensa, é muito importante que a gente esteja aqui com vocês, a gente conversando, olho no olho, respeitando aí as medidas de prevenção à pandemia. Evidentemente, a gente sabe que, nesse quadro que o Rio de Janeiro vive, a reconstrução do Estado do Rio de Janeiro não vai ser obra de uma pessoa, por mais dedicada que seja, não vai ser obra de um partido político, mas vai ser resultado do esforço, da esperança, da inteligência, do conjunto da sociedade fluminense e carioca. E é esse o esforço que nós estamos fazendo, Zezinho, até o mês de dezembro, ouvindo nas cidades as lideranças mais representativas, para que a gente possa fazer, ao fim desse processo, em dezembro, uma síntese com o detalhamento desse projeto, desse plano de reconstrução do Estado do Rio de Janeiro. Eu estava, até poucas semanas atrás, na condição de pesquisador convidado da Universidade de Coimbra, desenvolvendo um programa de pesquisa, um estudo comparado da pandemia e da governança em 18 países, e ainda estou fazendo esse programa de pesquisa na Universidade de Coimbra, agora de maneira híbrida, mais diante do apelo, do convite, da convocação do Diretório Nacional do PDT, desse primeiro passo, que foi me dispor a colocar a nossa experiência, a nossa capacidade de trabalho, um grupo muito bem estruturado, para que a gente pudesse fazer exatamente esse esforço de planejamento, porque é isso que o Rio de Janeiro precisa, de um projeto de desenvolvimento e um projeto de reconstrução. Eu vim, como eu disse, desse período de vários meses na Universidade de Coimbra, para que a gente possa, em função também da experiência bem sucedida da governança de Niterói, porque quando assumimos Niterói, a cidade vivia aquele contexto da tragédia do Bumba em 2010, quando eu assumi em 2013, a cidade tinha imensos desafios, e nós assumimos uma cidade com dívidas, sem projeto de longo prazo, e com orgulho ferido, e mesmo passando pela mais grave crise da história do Brasil, pela mais grave crise da história do Rio nos últimos oito anos, entreguei ao meu sucessor, meu amigo, vice-prefeito, secretário de planejamento, atual prefeito de Niterói, Axel Grael, que ganhou por 62% a 9% no primeiro turno, a eleição, entreguei a cidade com a dívida líquida zerada, paguei todos os 500 milhões de reais de dívidas que nós encontramos, e entreguei à Prefeitura com 1 bilhão e 500 bilhões de reais em caixa. Niterói saiu da 58ª posição para a 1ª posição em gestão fiscal no ranking da Firjan, a 1ª posição em transparência do Ministério Público Federal e da CGU, e mais do que isso, uma cidade com orgulho resgatado e com um plano de desenvolvimento que nós estruturamos de longo prazo, de médio e longo prazo, de 20 anos à frente, fazendo aquilo que é raro na administração e que o Zé aqui está fazendo, e que é o que é o segredo das cidades, que se desenvolveram de maneira sustentável, sustentável, pensando não apenas, tão somente como muitas vezes as pessoas pensam, na próxima eleição, mas pensando sobretudo nas próximas gerações, com um horizonte mais estratégico de 20 anos. O Rio de Janeiro vive a pior crise da sua história, a pior taxa de letalidade da pandemia do Covid-19 no Brasil e uma das piores taxas de letalidade da pandemia no mundo. Nesse estudo comparado da governança e da pandemia, eu fiquei muitas vezes muito envergonhado, porque esse Taiwan, governado por uma mulher, Taiwan é um dos melhores exemplos de governança e de combate à pandemia, nós éramos o tempo todo abordados por espanhóis, alemães, holandeses, portugueses, norte-americanos, questionando por que o Brasil é o pior país, infelizmente, no combate à pandemia, quando o Brasil tem uma forte tradição com o seu sistema único de saúde, e poderia ser um grande exemplo de cuidado com o seu povo, de cuidado à saúde e de combate à pandemia. Evidentemente, a situação do Rio é dramática, porque se no Brasil tem uns 500 mil mortos, mais de 500 mil mortos, no Rio de Janeiro, Chico D'Angelo, nós estamos chegando a 60 mil mortos. Isso é mais do que é o nível de ocorrência de mortes por causas violentas no Brasil, em todo o Brasil, derivada dessa outra grande pandemia que a gente sofre no meio urbano brasileiro, sobretudo no meio urbano do Rio de Janeiro, que é a pandemia da violência urbana. Então as pessoas morreram e estão morrendo, muitas por falta de atendimento à saúde. Tivemos esses escândalos desses malfadados hospitais de campanha, que foram prometidos na fase mais crítica da pandemia, e simplesmente não se tornaram realidade. Aqui no nosso Estado, infelizmente, as pessoas estão morrendo e desesperançadas pela fome e pelo desemprego. De 2015 a 2020, antes da pandemia, o Estado do Rio de Janeiro perdeu 700 mil empregos com carteira assinada. 700 mil empregos, meus amigos. É o pior resultado disparado da situação do desemprego e do esvaziamento econômico no país. Entre a década de 90 e 2020, o Rio perdeu 35% da sua presença no PIB brasileiro. Nós éramos o segundo Estado em empregos na indústria de transformação na década de 80, e hoje somos o sétimo, fomos passados por Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e outros Estados. O Rio de Janeiro vive uma realidade nos últimos quatro anos onde a desigualdade e a pobreza aumentou muito, Jânio. No país, mas a desigualdade e a pobreza aumentou duas vezes mais no Estado do Rio de Janeiro do que no Brasil. E, finalmente, as pessoas continuam, infelizmente, morrendo no Rio de Janeiro pelas balas perdidas e pela falta de segurança pública. Com um elemento mais grave do ponto de vista da segurança pública, que é o domínio do território por forças da criminalidade, seja do tráfico de drogas, seja essa outra praga, esse câncer que ameaça a democracia brasileira, que são as milícias. Daí a importância da eleição do ano que vem, em 2022, porque nós não podemos permitir que o Brasil e o Rio de Janeiro, que já vivem uma situação similar a regiões difíceis, do ponto de vista da segurança pública, como o Medellín, que o Rio de Janeiro e o Brasil sofram como o México, onde o crime se instalou no centro do comando do Brasil, tornando praticamente irreversível a situação de domínio de territórios pela criminalidade. É fundamental que o Estado Democrático de Direito, que as forças democráticas, tenham a compreensão da gravidade. Nós vivemos a pior crise do Brasil republicano em 120 anos de república, mas seguramente uma crise ainda mais trágica no Rio de Janeiro, desde a fusão do antigo Estado do Rio com a Guanabara, na década de 70, em 74, 75. Então eu queria dizer para vocês que, apesar de todo esse cenário de devastação, de dificuldade, eu tenho a plena convicção, meus amigos, que o Estado do Rio de Janeiro tem solução. Tem solução. Na verdade, boa parte desses problemas que eu mencionei, eles foram agravados pela crise econômica dos últimos anos, pela pandemia, mas nós temos problemas estruturais no Rio de Janeiro, porque desde quando o Marquês de Pombal transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, nós temos problemas estruturais com o Rio de Janeiro. Quando perdemos a capital na década de 60, e quando foi feita a fusão na década de 70, o fato é que o antigo Estado do Rio de Janeiro foi esquecido. Hoje nós não temos governo do Estado, e muito menos, e muito menos, temos governo do Estado para promover a integração do Estado e o desenvolvimento do interior do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado.